acompanha aqui a nossa programação no SBTMS. O que a gente nota ali no evento é que o presidente está sem máscara, outras pessoas que acompanham o presidente também sem máscara, e aí a gente fica se questionando, né? Aonde que está o pessoal da inteligência do governo federal que permite que o presidente da república, que é uma pessoa importantíssima, importantíssima, a saúde do presidente não pode ser colocada em risco, a pessoa do presidente não pode ser colocada em risco, e aí quando a gente fala de risco, a gente não fala do risco só da fronteira, que pode ter ali, sei lá, grupo de narcotraficantes, e a polícia federal tem que estar atenta, o exército tem que estar ligado, a fronteira tem que estar monitorada, ok, mas e quem monitora o vírus? Quem monitora o vírus para proteger o presidente da república? É uma hora como essa, eu pergunto para você, você acha que, por exemplo, se fosse um presidente americano, iam permitir que o presidente americano ficasse sem máscara, numa solenidade dessa, com um monte de gente ao redor dele, que pode eventualmente estar contaminada? Duvido que os caras da inteligência americana iam permitir que o presidente da república, que se chega a morrer de covid, aí vira um regaço o país, você está entendendo? Aí a gente paga um preço que nós não precisamos numa hora como essa, alguém tem que proteger o presidente da república, se ele próprio não quer colocar a máscara, a equipe que faz a gestão da inteligência governamental tem que dizer, presidente, por favor, coloca a máscara, é perigoso para o senhor, porque a gente está com várias variantes do vírus, variantes inúmeras, só aqui em Mato Grosso do Sul, tem de 10 a 11 variantes desse vírus aí do inferno, você entendeu? E que a gente não pode dar bobeira, tem que proteger o presidente, tem que proteger o presidente, mesmo que ele não queira colocar a máscara, alguém tem que falar para ele colocar a máscara. Eu estou fazendo essa observação porque nós estamos numa luta, numa guerra, e é contra um vírus, que aí o radar aí que está sendo instalado em Ponta Porã não consegue pegar, né? Olha o vírus aqui, não pega, não pega. A gente espera que dê certo aí a solenidade, que ninguém se contamine, se Deus quiser, que o presidente volte firme e forte para Brasília para coordenar esse país rumo ao que a gente precisa junto ao que a gente tem como maior necessidade agora, que é ficar vivo. Vamos falar...